Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Que a graça seja convosco. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria. No lugar aonde vou. E o que acontece ao se confiar em Deus? Sangue escorrendo pelas ruas. Viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéis nascidos com o menor defeito. São rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trude, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. A sua graça me basta. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. O grego, Lucas, Ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, Sálvia. Eu não posso perdê-la. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Eu vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo... Para o qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo... Vivem para aquela expansão infindável de mar. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Eu gostei disso.